A Camila vai mostrar um negócio. Tem que eu pôr um limãozinho, Camila, pra tentar atrapalhar a gente ainda mais hoje? Boa tarde, conta aí. Olá, Ares. Logo hoje que eu decidi fazer, aliás, que eu decidi começar uma dieta, vocês me mandam pra um festival de torresmo. Agora eu vou ter que deixar minha dieta pro ano que vem. Nós estamos aqui nesse festival que tá acontecendo no estacionamento do Passeio das Águas. E olha a quantidade de coisa. Torresmo Fest. Primeira vez aqui em Goiânia. Tem mais de 250 edições, já passou por vários estados brasileiros e vem agraciar a gente com todas essas delícias, essas receitas de carne suína. Tem de tudo aqui. Eu vou conversar com o Eduardo Bueno, que é o comandante dessa nave aqui, porque aqui você encontra de tudo, né? A gente encontra a panceta, aquele torresmo famoso de boteco, que é esse daqui, ó. Todo mundo conhece esse que o nosso cinegrafista tá mostrando, o Sidney Almeida, mas tem aquele de rolo, tem o aberto, tem o recheado, tem no hambúrguer, tem de todos os jeitos, pra todos os gostos, né? Boa tarde pra você, Eduardo. Boa tarde. Tem de tudo um porco. Um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada delícia. Então, a estrela do festival é o torresmo, mas a gente tem uma diversidade gastronômica. Então, a gente tem bairro de dois, feijão tropeiro, arroz carreteiro, torresmo, costela, enfim. É o mundo da gostosura aqui em Goiânia, esse final de semana. E aí, é esse final de semana. Eu vou comer, claro, porque eu preciso passar aí uma fominha em vocês. É nesse final de semana. Hoje, quinta, sexta, sábado e domingo. E também no próximo final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, aqui no estacionamento do Passeio das Águas. A entrada é gratuita e os pratos variam aí entre 30, entre 50, perdão, a 70 reais. E aqui, pra quem não gosta, né, às vezes de carne de porco, tem outras opções também. Essa costela que o Sidney tá mostrando pra gente é uma costela bovina. Então, tem pra todos os gostos mesmo, até pra pessoa que não curte muito carne suína. Exatamente. A gente tem hambúrguer artesanal, costela fogo de chão. A gente tem batata frita, pras crianças que adoram. E tem o frango resmo, que é a pelinha do frango pururucada. Então, aquela que a gente briga lá na porção de frango a passarinho, tem um cone exclusivo ali, ó. E é esse aqui, ó. Inclusive, vou fazer aqui, às vezes, vou começar por ele. Esse aqui é o frango resmo. Vou aqui molhar aqui, acho que é barbecue, né, esse molhinho aqui, ó. Faz isso? Não. Maravilhoso. Aqui, vou passar aqui, vou fazer, você fazer, às vezes, de repórter, por meia hora, enquanto eu vou comendo. Maravilha. Segura aqui, que agora eu vou experimentar o hambúrguer. Vai se delicir. É, a gente tem um hambúrguer artesanal. Esse aí, ele é feito de costelinha suína. Olha lá, ela sabe, ela é boa do que tá fazendo. Então, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Tá comendo, hein? Um hambúrguinho de costela, a gente tem um hambúrguer de bovino mesmo. Enfim, um pouquinho de tudo aqui no festival. Tá bom? Tá maravilhoso. Oloares, tem uma pergunta? Eu tenho um desabafo, na verdade. Eu não tenho pergunta pra você. Eu tô com ódio de você, Camila. Olha, gente... Comida de gente com ódio das pessoas. O Camila é o seguinte... O cowboy vai te pegar... Não, só explicando, né? A gente hoje em dia tá lidando com... Tem uma galera que não entende o que a gente brinca, as nossas brincadeiras. Gente, é porque é o seguinte. Eu, aqui dentro da TV, eu pego no pé da Camila, que eu falo que eu tenho ódio dela. Porque, gente, essa menina come. Se você ver essa menina comer, você não acredita. Olha isso aí. Olha isso aí. E ela não engoda. Eu só de olhar pro Torresmo, eu já tô... Joguei dois quilos de peso. O Camila pergunta pra ele se ele não tá precisando, assim, de alguém pra... Fazer aquele teste pra saber se os cozinheiros estão bons ou não tá. Tá eu, tá a Irônia. Todo mundo aqui, ó. A gente se oferece. O Loares quer saber se vocês não estão precisando daquele pessoal que faz a degustação dos pratos. Porque o pessoal lá da Record, todos estão se manifestando que estão aptos a serem degustadores oficiais do evento. Mas aí eu vou perder minha profissão, né? Vou perder meu emprego. Não, tô todo mundo convidado pra vir degustar, pra curtir. É um evento que ele começa meio-dia, vai até as 22 horas. Então dá pra vir almoçar, lanchinho da tarde, jantar. Enfim, é um evento pra família, pra vir pra cá se divertir e ser feliz. Ó, o Loares, pra quem tem pet, pra quem também tem criança, aqui tem espaço. Pet, pros animais também, você pode trazer com o seu animalzinho. E pode trazer as crianças também, que tem espaço. Eu já falei até pra ele, vou trazer meu filho, deixo lá e ó. Continuo desfrutando dessa crocância aqui, que tá maravilhoso demais, o Loares. Ó, tem que deixar a dieta de lado. Desculpa o pessoal. A boca cheia, mas isso aqui. Hum. Hum. Ei. Então, alguém ganhar salário pra participar desse momento tão difícil e tão complicado. Ô, Camila, tem um torresminho, esse aí, esse aí que tá aparecendo com as pimentas de moça. A minha avó chamava de torremo. Ela chamava, o torresmo, ela chamava de torremo. Como um desse aí, só pra lembrar da minha avó. Vai lá. Hum. Vamos lá. Eu adoro esse. Hum. Hum. Tá ouvindo? Ô, Camila. Isso é de ação nossa, né? Hum. Ô, ô, ô. Pergunta pra ele, de onde surgiu essa ideia de trabalhar com torresmo? Como é que surgiu isso de focar um festival em torresmo? Eduardo, de onde que veio a ideia e a inspiração? Vocês estão levando esse festival pra várias partes do Brasil desde 2019. Qual que foi a iniciativa? Partiu de onde? Acredite se quiser. Foi num vídeo de WhatsApp. Eu recebi, eu tava num momento financeiramente bem péssimo, depressão, enfim. Tava num momento bem ruim da vida. Sabe quando você tá? Nada dá certo. Eu recebi um videozinho no WhatsApp. E aí eu olhei e falei, não, esse vídeo aqui é uma inspiração pra fazer alguma coisa. E era um torresmo de rolo, a coisa mais linda. Eu falei, não, preciso buscar. E aí eu fui atrás do chefe Adam Garcia em Portugal. Demorou pra ele aceitar meu convite e ele veio. E aí hoje é o sucesso que é. São mais de 250 edições, mais de 6 milhões de pessoas que frequentaram já o nosso festival. E rodando o Brasil com essas delícias. Onde que as pessoas podem buscar mais informações sobre vocês? Até pra saber os pratos também que estão sendo oferecidos aqui no festival. No arroba Torresmo Fest. A gente vai fazer uma turnê agora aqui por Goiás. Então começamos aqui em Goiânia, vamos ficar duas semanas. Depois vamos pra Rio Verde, vamos a Nápoles e depois vamos pra Brasília. Então a gente vai ficar um bom tempo aqui na região centro-oeste e em vários lugares aqui em Goiás. Um evento pra toda a família, viu, Oloares? Começou ao meio-dia. Então hoje, amanhã, sábado e domingo, a partir do meio-dia até as 10 horas da noite. Depois eles dão uma pausinha no começo da semana e voltam na quinta-feira que vem. Quinta, sexta, sábado e domingo também nesse mesmo horário. Vale muito a pena. Tudo que eu experimentei aqui, claro que depois que a gente terminar, óbvio, a gente vai comer mais ainda. Mas tá tudo muito bom, saboroso, muito bem. Eu até, nossa, assim, aqui, o que que é, gente? Peraí, que tão me mandando fazer um negócio aqui. Vai lá você que eu sou, eu só sirvo pra comer, pra fatiar, não é comigo. Ah, vou experimentar a costela bovina. Peraí só um minutinho. Ó. Ai, gente, que difícil. Obrigado, viu, produção? Ó. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito. Maravilhoso. Só venham. Ô, Camila. Venham, porque tá muito bom, muito gostoso mesmo. Oi! Eu tô parecendo assim, a minha boca tá parecendo uma mina d'água, né? Ô, Camila, ele pode dar uma dica pra gente, tipo assim, da gente fazer em casa. Isso não vai concorrer com o negócio dele, né? É uma dica de como fazer o torresmo ficar bem sequinho. Tem alguma dica até agora? Porque às vezes a gente vai comer um torresmo tão encharcado que dá até dor de estômago na gente. Proprietário homem de respeito a vida. Ele tava me contando, Luar, esquece, aqui é a estrela da festa. Que é o torresmo de rolo. Pra ele chegar nesse ponto aqui, são oito horas de processo. Conta pra gente, tem alguma dica pro pessoal fazer em casa um torresminho bem sequinho? Ou de rolo mesmo, que demora mais um pouco mais. Mais ou esse torresmo, que faz o Luar lembrar da avó dele, que é o torresmo famoso de boteco. Tem alguma dica, assim? É, o principal técnica pra você ter um torresmo crocante é a desidratação. Então, existem algumas maneiras que são mais simples, através do sal. Você coloca numa bacia, um salzinho, e aí leva ali na geladeira o sal em cima da manta. E aí espera virar o dia e amanhã, no dia seguinte, dá uma fritadinha. Que é o jeito mais fácil. Só que demora um tempo, né? Então, pra ter aquele torresmo, ou já comprar no esqueminha lá, ou vir pro festival. Que é o jeito mais fácil. Mas a dona de casa consegue fazer, o cozinheiro, todo mundo, o amante de cozinha, todo mundo consegue fazer. Pra conseguir um resultado muito bom. Dá trabalho. Mas, não quiser ter trabalho, é só vir aqui no torresmo fest. Tem uma amiga minha, o Loares, que coloca bicarbonato. Eu não sei também, são várias técnicas, né? Ela coloca o bicarbonato, ele de molho, pra que ele não explodir na hora que coloca no óleo. Tem isso também? Existem várias técnicas, né, Eduardo? Existe. Tem gente que coloca em cachaça. Tem gente que desidrata no fogo, ou no forno combinado. E várias técnicas. A carne suína, ela é muito versátil, né? É por isso que ela é tão consumida hoje no Brasil. Então, porque ela é saudável, não 100% torresmo, né? Mas o filé mignon suíno, a fraldinha suína, enfim. O suíno, ele é muito versátil. E o torresmo é uma delícia, né? Então, existem várias técnicas e várias maneiras de fazer. E de se comer, né? Eu fiquei sabendo que aqui em Goiânia tem torresmo no caldo. Nunca tinha visto. Eu vou buscar pra experimentar. E é uma delícia. E toda vez, eu acho que a maioria dos estabelecimentos que vendem, né? O Loares, o caldo, coloca sempre ali uma porçãozinha de torrada, cebolinha e o torresmo. E fica excelente. Não provou ainda? Ainda não. Mas como a gente vai ficar aqui, ó, até domingo que vem, com toda certeza eu vou provar. Maravilhoso, viu? Torresmo em tudo. É isso. Maravilhoso. Venham pra cá. Já tá funcionando até as 10 horas da noite. Mais uma vez, sexta, sábado e domingo. No final de semana que vem, também entrada gratuita. Pode trazer a família toda, o pet, as crianças e vim se deliciar. E aí, daqui a pouco, Loares, eu vou pra essa parte aqui, ó. O doce. Porque a gente tem que dar um saborzinho a mais, né? No final. Olha que delícia. É um churros. Tchau, Camila. Tchau, Camila. Ó, depois a gente conversa, viu? Você tá proibido de fazer esse tipo de reportagem aqui do Balanço Geral, tá? Rapidinho aqui. Uma dica do torresmo que eu faço em casa, a barriga, você coloca na panela, né? Deixa ela dar uma desidratada bacana, mas não frita. Aí, se você puder, leva pra geladeira ou deixa lá aí no fogão. Aí depois você frita, quando ela esfriar, no óleo de soja. Ela pururuca que vira um negócio bom de badacó.